Ei, coxinha, tu tá sabendo da nova coxinha? O que, doquinha? Coxinha tem um cantorzinho aí fazendo o maior sucesso no tal do Banzeirinho, Banzeirinho. Tu já ouviu falar dele? Não sei nem quem é essa carniça, doquinha. Mas diga aí, diga aí. Não, o Banzeirinho, Banzeirinho é do norte, da beiradão. Está tocando em todos os municípios, da cidade, do interior. Até em Boa Vista, ele tá estourando, coxinha. O nome dele é Adaiu. Doquinha, isso aí é uma carniça limpinha, é um fenômeno. É um caminhão carregado de melancia, tudo verdinha. É um caminhão carregado de berinjela, até de açaí. Porque comigo é assim, cantor que faz um sucesso e comove o beiradão inteirinho, não procedeu, aliás, procedeu, doquinha, procedeu sim. A tesoura não vai comer, não vai comer. Porque comigo é assim, sucesso é sempre sucesso. Eu não é doquinha, é fim.